Osmar Júnior confirmou a presença do ministro Wellington Dias no Ministério do Governo Lula e aí espantou um pouco dessas especulações em torno do cargo que é ocupado hoje por Wellington Dias. O plano político é também um gesto do presidente consolidando a situação do ministro Wellington no MDE? Olha, eu não, como estou em missão oficial, eu não deveria falar muito de política, mas não há dúvida de que é uma reafirmação da confiança que ele tem no ministro Wellington Dias, é a reafirmação e o destaque que ele dá a um programa que tem um desafio grande que é tirar o Brasil do mapa da fome e mais ainda o gesto dele de fazer o lançamento no Piauí. Quando ele decidiu lançar aqui é mostrando não apenas o compromisso com o programa, mas a confiança que ele tem na condução do ministro Wellington Dias. Então, são dois aspectos importantes aí da visita do presidente Lula agora no dia 31 de agosto. A primeira, a agenda mais administrativa, mais governamental, que trata exatamente desses três pontos que o secretário executivo do MDE se adiantou, que é a visita, a inauguração das obras estruturantes, as obras executadas pelo DENIT, o viaduto na Avenida dos Expedicionários e a duplicação da BR-316 entre Teresina e Demerval Lobão. E essa reunião, Joelso, governamental, empresarial e política, que vai tratar exatamente do novo PAC, a versão aí repaginada do Programa de Aceleração do Crescimento e a fatia do Piauí nas ações desse programa. E o centro da visita, como adiantou Osmar Júnior, será o lançamento do programa Brasil sem fome. E aí tem o segundo aspecto, que é, Paula, exatamente o político, em que vai legitimar, digamos assim, eu não diria nem sobrevida, eu diria mesmo a estabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social para o entorno do presidente e, nesse entorno do presidente, para o senador piauiense, o Wellington Dias, porque ele vem na terra do governador lançar um programa nacional com mais de 20 ministros, segundo a gente foi informado, não é, Paula? Então, o recado está mais do que dado, o Ministério segue com o comando de Wellington Dias. São, ao todo, 25 ministros que vêm nessa agenda aí junto com o presidente Lula. No final deste mês, eu apurei também que a ideia é ensaiar o que foi feito ali no lançamento do programa Fome Zero, há quase duas décadas atrás, se eu não me engano. Precisamente duas décadas. É, exatamente. Estava nascendo nessa época, mas a ideia, de fato, é ensaiar o que foi feito anteriormente com o lançamento desse novo programa, que é o Plano Brasil Sem Fome, que o ministro Wellington Dias será o coordenador. Então, se o presidente Lula vem ao Piauí e lançar o programa que o ministro, o Wellington Dias, será o coordenador, acredito que é quase um papel assinado de que ele permanecerá no Ministério. É, é, sabe, se um vidente falasse nos anos 90, no início dos anos 90, olha, Lula vai ser presidente, muita gente ia duvidar, porque na época ele não tinha tanto capital político assim. Mas se um vidente, no início dos anos 2000, falasse a mesma coisa, ele vai voltar a ser presidente para lançar outro Fome Zero lá no Piauí. Muita gente ia se questionar, mas será? Parece um déjà-vu, não é? É interessante. Olha, primeiro sobre o Wellington Dias, né? Só é prego batido ponta virada quando o presidente Lula voltar da reunião dos BRICS na África do Sul e fizer esse anúncio. Expectativas grandes em Brasília. Muitas vezes o Wellington Dias dorme no Ministério da Gestão com o Bolsa Família lá e acorda no MDS, se a gente considerar todas as especulações que rondam Brasília. Olha, agora, políticas são sinais, são gestos e o gesto do presidente Lula vir com toda essa comitiva para o estado do Piauí fazer esse lançamento é um gesto de deferência com o ministro Wellington Dias. Então, a gente pode ler como um sinal muito forte da permanência dele no MDS. Agora, o Centrão continua de olho, progressistas também. Então, enquanto o anúncio não for feito, é importante ter esse cuidado, esse olhar. E, assim, é um programa importantíssimo para o presidente Lula que, durante esse primeiro semestre, a gente acompanhou aqui no Jornal do Piauí, fez vários anúncios de reformulações de programas que são a cara do PT, tanto o governo Lula como o governo Dilma, mas agora novos programas. Chegou a hora desses novos programas dentro das bandeiras do PT, bandeira social é a principal, mas também resolvendo problemas novos que surgiram desses 20 anos para cá. Muitas críticas também sobre os programas anteriores. Então, buscando justamente equacionar todas essas questões.